E aí cabra do Youtube, tudo tranquilo pra mais um vídeo de PES 2016 aqui, o nosso Rumo ao Estrelato, mais um dia aqui com esse Rumo ao Estrelato, essa série bacana demais, vamos lá cara, vamos lá e hoje deixa eu mandar pra vocês como prometido, no episódio passado eu vou mandar salve pra galera que comentou aí nos últimos episódios, eu vou comentar hoje aqui mano, só que não dá pra falar o nome de todo mundo, já falei isso, os números estão subindo muito rápido aqui, comentário, inscrito, viu, por exemplo, eu lancei o vídeo que eu vou falar, os comentários agora, faz o que? Tá aqui 14 horas lançado o vídeo, ele está 14 horas no ar, está mais ou menos com 1800 visualizações, 340 likes e mais de 150 comentários, então é impossível eu falar todos os comentários que tá aqui, mas eu vou tentar responder, responder não, falar o nome da maioria que comentou aqui, beleza? Então ó, se eu falar teu nome, mesmo se eu não falar e você quer que eu fale seu nome, deixa o like aí, vamos tentar bater uma meta de 300 likes, vai, vamos tentar bater uma meta de 300 likes nesse episódio pra gente poder aí, tá lendo sempre os comentários, bom, vamos lá, eu vou começar mandando salve pra galera aqui, vou ler um por um, não um por um, porque é muito, não dá tempo, eu usaria um vídeo inteiro, mas sem enrolação, vamos logo começar falando do povo aqui, é o Kirvison Samuel, Robert Luiz, Sávio Craft, Renan SM, Caralho Games, Craft Gamer, como é que é? Itinho da Zoeira, deixa eu ver quem mais aqui também, Guilherme Nauan, Liverton Siqueira, Salve, Gui Mendes, Yuri Nathan Silva, Ronaldo de Oliveira, Chronic Warface, Chronic Warface, acho que é o nome do maluco, Gerson Neto, Matheus Gameplays e Tutoriais, Toninho Craft Noob, Lucas Santos, Vinícius Ramos, Playhard, Pablo Pietro, Vitor Nunes, Marcos Ruebr, Gabriel Lenotti, deixa eu ver quem mais aqui, Miqueias Carlos, Levi Stojan, Frey Games, Guilherme Henrique, Alexandro, Patrício Santos, Jota Gamer, caramba mano, deixa eu ler mais um pouco aqui moleque cara, tem mais um tempinho, Alexandro, Flávio Neto, Samuel Games SG, Guilherme Lemos, Flávio José, tem mais, Felipe Games BR 62, Esdras Alves Santos, Rodrigo Cordeiro, Gustavo Pereira, João Miguel Barbosa, Pig Marques, Samuel Antônio, Pedro Henrique, Liverton Siqueira, que eu já falei, Natan Cardoso e peraí, deixa eu dar mais uma olhada aqui mano, vou dar mais uma olhada, dei mais alguns, uns 3, 4 só e já paro, como é que joga PVP, tá aqui o nome do maluco, é assim, Gui Santos K, Aí Simon, Zigueiros BR, Eduardo Mendes, Kelisson Gabriel, Play Hero, Guins 31, 27, Lucas Kenap, João Vitor Urbano, Mr. K, Kaique Rodrigues, Mário Mário, Felipe Cardoso, Thiago Silva de Moura, mano, não tem como ler todo mundo, vou deixar o resto pro próximo episódio, então se você quer que eu fale o seu nome, comenta aí, Marcos Gamers, Lucy Davison Nunes, Matheus Henrique, Futebol 24 Horas, Guilherme Silva, viciados games, viciados games, Thiago Felisberto, bom, é muita gente mano, não vou ler o nome de todo mundo, senão eu vou ficar até amanhã aqui lendo nome, e muito obrigado a todo mundo que comentou, se você quer que eu fale o seu nome no próximo vídeo, é só comentar e deixar o like, é claro né velho, vamos lá então pro episódio de hoje, aqui no Barcelona, rumo a Estrelato, tem um jogo de volta contra o Celso de Vigo, no jogo passado cara, eu meti dois gols, o Neymar meteu dois também, dei assistência, então o jogo foi muito bom, a gente começa vencendo por 4x0 esse jogo aqui, vamos logo, jogo de volta, é pela Copa da Espanha, então é um jogo bem fácil ali, eu não sei se eu vou jogar, acho que eu vou estar jogando, vamos ver, aí vai usar o time titular, e a posição que deu certo no jogo passado, ó, o Messi de ponta direita, Neymarco no meio, e eu na ponta esquerda, a posição que eu curto jogar, então vamos ver se vai dar certo hoje, espero que dê certo mais uma goleada aí, e hoje é dentro de casa né cara, então é mais fácil, bora pro jogo sem enrolação, bora lá, vai deixando o like aí se você ainda não deixou moleque, pra quem tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, são 3 ou 4 vídeos por dia, dependendo do dia, tem até mais aí mano, dependendo, ontem não deu pra eu postar mais vídeos, porque eu fiquei o dia inteiro sem internet, essa merda dessa internet da Oi aqui, fiquei o dia inteiro sem, e não tinha o que fazer, só deu pra postar o rumo a estrelato da parte da manhã, a noite não deu pra postar nada, porque eu fiquei sem internet até uma hora da manhã, e foi tenso moleque, mas bora pro jogo de hoje aqui contra o Celto de Vigo, chuterinha verde-limão e o cabelo moleque cara, vamos falando o que vocês acharam do cabelo do bagulho aí, a chuterinha verde-limão é do Neymar, a minha é aquela, essa aqui ó, pretinha, pá, cheia de, aquela do Neymar né, acho que é do Neymar mesmo, chuteira aqui, bom, comenta o que você achou do cabelo aí velho, vambora pra partida aí, não sei se vou fazer duas partidas desse episódio, vamos ver como é que vai render aqui, vambora, olha aí o Barcelona já vem aqui tocando, bola no meio, já estava a bandeirinha ali, não sabia se estava impedida ou não, vamos partir pra cima moleque, olha o Neymar, rolou pra nós, olha a chance, pra fora a primeira chance no primeiro tempo, a única do jogo até aqui cara, o time deles está bem fechadinho, está difícil de passar ali, primeira bola que consegui meio que no ar aqui, chutei, bateu, tiro de meta pros caras, tá difícil moleque, tá difícil aqui, o jogo tá feio pra caramba, nosso time também tá de boa né, a gente já tá vencendo por 4x0, é mata-mata, então quem ganhar passa adiante, a gente já tá com 4 de vantagem no placar, então não precisa se esforçar muito, eu tô cansando muito rápido lá ó, falta resistência mesmo, bem o que a galera tá falando, e deixa eu ver o que eu vou ter que fazer com essa resistência aqui mano, termina o primeiro tempo, 0x0, tá bom demais, não tomamos sufoco, nem conseguimos fazer eles passarem sufoco, com mais danada não, vamos ver o segundo tempo aí, ver como é que vai ser essa parada, saída do Celta de Vigo, bora pra partida aí moleque, tem que fazer gol cara, ganha, ih, olha o zagueirão saiu bobeando aqui pro meu lado moleque, deixa aqui nós, deixa com nós, boa, pedalei, fez a jogada, fez a jogada, eu vou bater pro gol, soltou o goleiro, quase no pé do Messi ali meu querido, o Messi quase consegue ficar com o rebote, bati pro gol, dei uma pedalada, fiz uma jogada individual, a galera falou pra mim fazer, não deixar de fazer minha jogada individual cara, porque o Barcelona não é um time de toque de bola, mas eu não posso também perder a minha característica né, olha, eu fiquei bobeando aqui, se eu tomo essa bola velho, e olha o Celta de Vigo, vai toma daí mano, boa Bartra, boa Bartra, o Bartraú está jogando bem né, boa bola do Neymar, boa bola do Neymar, passei pelo primeiro, vamos ver, tem o Daniel Alves ali, rolei pro Daniel Alves, vamos ver o Daniel Alves, pra lá, boa, devolveu pra nós, trouxe, pra esquerda, vou bater, o zagueiro fez a defesa moleque, segundo chute que a gente dá pro gol, eu vou tentar pressionar aqui, ai, não deu muito certo, meu jogador tá cansado pra caramba, logo, logo, com certeza vou ser substituído, e olha aí, vamos brigar Neymar, vai, ixi mano, quase tomou essa bola, boa, consegui tocar pro Neymar, olha o Neymar, conseguiu tocar pro Messi, o Messi quase que o Messi ganha essa bola, ô, meu jogador escorregou moleque, chuteiro errado aqui no campo molhado, e olha o Celta de Vigo, olha o Celta de Vigo na cara, boa, boa, o Ter Stegen ficou com ela, vamos ver essa parada, vai, toca aqui moleque, virou, toca pra nós aqui, toca pra nós, o Neymar vai botar pra correr, botou pra correr, boa, tem o espaço, tá pedindo o Enário Messi, vamos ver se eu consigo, não consigo chegar velho, o zagueiro deles é forte, boa, quase que eu tomo essa parada aqui, peraí, ah velho, boa moleque, boa moleque, boa abertura na esquerda, vamos ver, nossa, deixou o zagueiro, quase quebrei a coluna do maluco, passou o Iniesta, bom toque pro Iniesta, Iniesta, vamos pra frente cara, se tocar pra frente era mais, mais chance hein, e olha a bola, eita, se passa no Messi ali, o Messi vai ser na cara do gol, pressiona aí, vamos tomar essa parada de novo, eu quero a bola aqui, e tá legal jogar na ponta esquerda, essa é a minha posição moleque, a posição que eu gosto de jogar, no Corinthians eu jogava como centroavante, e, quase o Celta de Vigo faz o gol ali, o Teresca ficou com coisa ali, que não passa nenhum alfinete ali mano, você é louco, e o, no Corinthians eu jogava como centroavante cara, mas é, e foi substituído, é, me tirou, tirou eu, tirou o Messi também, tirou o Messi, colocou o Reus, vamos ver, tirou o Camara, tirou eu, colocou o Camara, eu acho que ele tirou o Neymar também, não, ele tirou um outro lá, ali foi o Celta de Vigo, bom, tirou eu e tirou o Messi, duas mudanças no time do Barcelona, e, é isso aí, vamos dar uma avançada, ver se acontece mal, olha o Camara, olha o Camara que entrou no nosso lugar, vamos ver, meu Deus do céu, nós tá bem mesmo hein, bom moleque cara, fim de jogo aqui, joguinho chato, 0x0, sem muita graça, sem muita chance, e não deu não, mas conseguimos passar, conseguimos passar no 0x0 mesmo, já tinha 4x0 no placar ali, aquele jogo que eu fiz 2, o Neymar fez 2, conseguimos um bom resultado, e bora para o segundo jogo do vídeo aqui, esse aqui foi bem fraco viu, não teve nada para mostrar para vocês, não teve nenhum menor momento, nada, porque o bagulho foi intenso, só jogo no meio de campo, aquele jogo preso, bolinha para um lado, bolinha para o outro, vamos ver quem vai ser o nosso próximo adversário, cadê? Barcelona, e Vila Real mano, a gente vai pegar o Vila Real, e caramba hein, Vila Real, vai ser mais complicado, um pouquinho mais difícil, nada impossível, e anúncio do jogador mundial do ano, vamos ver quem vai ser o melhor do mundo cara, olha o anúncio do melhor do mundo, aí vamos ver, se vai ser o Messi, Cristiano Ronaldo, Hazard, o louco velho, o Hazard ganhou o prêmio, do melhor jogador do mundo, quem diria hein, que Cristiano Ronaldo que nada, que Messi que nada, nem Neymar ninguém, é o Hazard, melhor jogador do mundo, tá aí anúncio, do craque, logo logo nós chegará né moleque, eu creio que daqui uma ou duas temporadas, se a gente conseguir fazer uma boa temporada no Barcelona, ser campeão de alguma coisa, a gente consegue chegar como o melhor do mundo, mas, beleza, boa sorte para o Hazard aí, que ele continue, continue brilhando no Chelsea, eu acho que ele está jogando no Chelsea ainda, e bora para o próximo jogo, ver o que vai acontecer de bom para não, aí velho, vamos para o jogo contra o Levante, hoje é jogo contra o Volante, agora sim pela Liga BBVA, pelo Campeonato Espanhol, a gente está brigando ali, tentando tirar a liderança do Real Madrid, está difícil para caramba, o Real Madrid não perde nenhum jogo, e a gente vai buscando, está aqui eu de ponto esquerdo, o Messi no meio, o Neymar na ponto direito, o Neymar hoje de ponto direito hein, e o Messi na posição que ele gosta de jogar, vamos para o jogo, vamos ver como é que funciona esse truque de ataque aí, Messi, Neymar e Nandulek, vamos ver o que vira mano, cara, lembrando para a gente continuar postando duas partidas, no episódio só, vai deixando o seu like aí, vamos tentar bater a meta de 300 likes, e é isso aí mano, tentando postar um, para quem não sabe muito bem o horário do vídeo, é 1h às 9h da manhã, olha o toque que eu dei para o Neymar na frente, vem chegando aqui o Barcelona, Barcelona moleque, eu vou pressionar esse zagueiro aqui, vamos pressionar e jogou no goleiro, boa, já começamos na pressão aqui, o dragueno sabe, o Ruma Estrelato é 1h às 9h da manhã, e outro episódio às 8h da noite, então, são dois episódios por dia do Ruma Estrelato, cada um com dois jogos, exceto quando é Champions League, alguma coisa assim, que daí eu posto um só, olha aí, bora o Messi, bota o Messi, isso o Messi, olha o Neymar, toquei no Neymar, vamos ver, vamos ver, ah o Neymar, o Neymar caiu, agora fica o goleiro se atrapalhando, lá e pressiona, ai velho, se eu consigo pegar essa parada aqui, já era goleiro, goleiro meio apavoradão, meio problemático da mente ali, o goleiro deles, quase que não é só o gol do goleiro bobão deles ali, boa, rolei para o Messi, deu certo, puxei a marcação aqui, Messi, toca do lado, boa, mas nossa senhora, não foi para mim essa bola, foi? vamos ver, pera moleque, pera, boa, consegui, girei, trouxe, para a perna direita, bateu para o gol, caralho meu pé, meu pé está descalibrado, acertei a trave, a trave, vamos ver essa parada aí, ó, que pancada velho, que eu dei de fora da área ali, o goleiro ficou com ela, vamos ver com quem foi, ou foi, nossa, foi no travessão mano, não foi nem um goleiro, pelo menos deu, foi o que deu para entender, se não era escanteio né Nandão, ei Nandão burrão, mas, tiro de meta, eu acertei o travessão, falta de sorte do caramba, mas tá bom, vamos continuar aqui, com a hora essa bagaceira entra dentro da rede, ah mano, olha o Levante, 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 Teresteg, Levante velho, 1x0 para o Levante, guilas o nome do maluco, cabelinho de Wesley Safadão ali no bagulho, olha lá os caras, ah velho, não acredito, 1x0 para os malucos, saindo atrás do placar, fica complicado hein Barção, aí você, aí você, olha lá, o Bartral, nossa chegou 2, ninguém nem para derrubar, o maluco prestou ali, pelo amor de Deus, essa defesa do Barcelona, tá muito pera com leite, não tô gostando dessa parada aí não, tem que contratar uns caras mais grossos aí, um Pepe, uns caras para descer um cacete aí, porque o Bartral e o Pequeno, não tá dando conta não mano, os caras tá com muito, muito peco doce ali na zaga, não conseguindo fazer defesa, olha lá Bar, quiser tocar para nós, aqui tem nós também, boa moleque, boa, vamos ver se a gente consegue resolver, tentei de irbrar o maluco aqui, não saiu, nós já pressionamos para nós tomar, nós mesmo, eita bagaceira, me deixou no chão, humilhou enfim, era, pressiona, pressiona que é nóis, termina o primeiro tempo, 1x0 para o Levante, o time tem que se levantar, piada, entenderam né, entenderam né, o time tem que se levantar aqui, tem que partir para cima, tá muito mole, os meios de campo ali, não tá conseguindo marcar, a defesa nossa chega com o pé mole na bola, esse jogador todo corpo mole, não tô gostando dessa aqui não hein véi, vamos melhorar essa parada aí, que tá ficando difícil mano, vocês querem ser campeão do bagulho, ou não querem mano, vamos ter que melhorar aí, boa, os moleque tentou me derrubar na pancada, eu não parei, eu não parei, esperei, boa, boa moleque, que díbre, que díbre, que díbre, olha o golaço, o goleiro maldito ficou com ela, véi, os caras estão parando a pancada, de qualquer jeito, cacete ali, eu não caí não, não caí não, fiquei de pé, mas bati mal né véi, bati colocado, tem que parar com essa mania de bater colocado, começar a bater firme pro gol, chute rebentado mesmo, botinão, e pra ver o que é que vira véi, tem que chutar dedão, tá ligado, ficar a unha na bola, tem que começar a chutar assim, pra ver se entra, eu de um dedão ali, acertei o travessão, agora eu fui chutar colocado ali, não fiz nada, ih, será que eu, eu nem percebi, ah não, achei que eu tinha saído mano, foi o Messi, ele tirou o Messi, não acredito, no momento difícil ele tira o Messi, mas vai retirar quem, vai tirar eu? Também não dá né, ó vai, vamos, antes o Messi sair do que eu, opa boa, tocando, pra lá pra cá, vamos ver, ó o Niesta, cabeça pensante do time ali, tá tentando achar uma, uma saída, olha o Daniel Alves, olha o Daniel Alves, boa, tem que ficar flutuando aqui mano, isso, isso, olha o Roy, ih, caramba, quase que deu certo, ah velho, aí você tá de brincadeira, uma bola dessa não pega, nem se é só um jato, e aí termina o jogo, uma derrota, que é pra acender a luz vermelha no bagulha, pra ficar esperto aqui, time não tá jogando nada, o time tá mal pra caramba, e a crise bate na porta do Barcelona, cara, depois dessa derrota aí, pode crer que ainda vai ser cobrado, ainda vai ser cobrado, ó, eu ganhei a nota 6 mano, ele ganhei a nota mais alta do time ali, juntamente com o Niesta, porque a gente correu, a gente tentou, ele só não teve chance lá perto do gol, tá ligado, a gente tem que voltar muito a buscar essa bola, e acaba não dando muito certo, e fazer o que né, aí ó, 42 pontos, agora o Atlético Madrid passou nosso time, o Real Madrid tá com quase 10 pontos na frente, então fica difícil moleque, vai complicar tudo, ficou feio, para que tá feio o Barcelona, para que tá feio, tá ficando feio, tamo perdendo, não tamo, o Messi joga um pouquinho, já tem que sair, tá complicado, eu vou mudar esse cabelo, ver se dá uma melhorada no astral, no bagulho aí, dá uma mudada no penteado, e a gente tem jogo contra o Weibar agora, e eu vou deixar para o episódio que vem, bom, espero que você tenha gostado desse episódio, eu não gostei nem um pouco, porque a gente não venceu, mas, é, deixa o like mesmo assim, para a gente continuar postando, dois episódios por dia, valeu molecada, e nós tá numa seca de gol braba, aqui já dois, três jogos sem marcar, tá difícil bem, vamos ter que voltar a marcar aqui, ou se não, olhou, olhou lá, os carros não vai queimar no bagulho né, valeu, tamo junto, muito obrigado por ter assistido até aqui, deixe seu comentário, se você quer que eu mande um salve para você, no próximo episódio, e eu não digo no próximo, que eu vou gravar já depois desse, mas, daqui uns dois ou três episódios, eu falo novamente o nome da galera que comentou, valeu, tamo junto, fui, e até o próximo vídeo.